Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, que vocês possam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre verbo 2, pessoa e número. Vocês viram na unidade anterior aí que o verbo ele flexiona para indicar tempo, o tempo presente, o tempo passado, que é o mesmo pretérito, e o tempo futuro. Isso vocês viram na unidade do bimestre passado, em uma das unidades que foram aplicadas no bimestre passado, tá? Então, o que é flexionar? É quando o verbo ele varia, quando ele modifica, né? Ele sofre modificações em seu radical para indicar, no caso, a gente estudou no bimestre passado, ele sofria, ele flexionava para indicar tempo, né? Se é presente, passado ou futuro. E agora nós veremos também que o verbo ele flexiona, ele sofre modificações em sua estrutura para indicar a pessoa do discurso, né? Que é a pessoa quem fala, a pessoa de quem se fala e a pessoa com quem se fala. Então, ele sofre reflexão, né? Modificações em sua estrutura para indicar a pessoa e também para indicar número, se o sujeito está no singular ou no plural. Então, dependendo, se o sujeito estiver no singular, quando se referir a uma única coisa, a uma única pessoa, a um único objeto, então o verbo estará concordando com esse sujeito e ele estará no singular, quando indicar apenas uma única coisa, um único objeto, um único ser, tá? E quando se referir a mais de uma coisa, ou seja, quando estiver no plural, o verbo também vai flexionar para indicar que se trata de mais de uma coisa. Então, quando eu falo de algo que o sujeito, ele se refere a mais, é de duas coisas ou mais, então eu digo que está no plural, se refere a mais de uma coisa. Quando se refere a uma única coisa, eu digo que está no singular. E quando eu falo isso, eu estou indicando o número, tá? Então, quantas vezes que vocês ouvirem número em língua portuguesa, não está se referindo a um, dois, três, o número mesmo não, o algarismo mesmo não, tá? Quando vocês ouvirem número na disciplina de língua portuguesa, está indicando singular ou plural, tá? Por exemplo, o carro quebrou na esquina. Quem quebrou? Olha o verbo quebrar. Quem quebrou? O carro? Quebrou, está se referindo a uma única, a um único, seu único objeto, no caso aí. Quem quebrou? O carro. O carro está no singular. Portanto, o verbo, ele vai flexionar e ficar no singular também, tá? Os carros quebraram na esquina. E aí, nesse caso, eu estou me referindo a um único carro? Não, né? Mais de um carro. Então, os carros quebraram na esquina. Quem quebraram? Quem quebraram? Os carros. Então, o verbo quebrar aí está indicando o número, tá? Então, se refere a quê? A mais de um carro está no plural. Então, vocês perceberam? Quando o sujeito está no singular, o verbo ele flexiona e fica no singular. E quando o sujeito está no plural, o verbo ele flexiona e indica o plural também. Ele vai concordar com o sujeito, tá bom? Então, toda vez que eu concordar para indicar número, se se trata de uma única coisa ou um único ser ou um único objeto, eu estou dizendo que está no singular. Agora, quando eu falo se tratar de dois ou mais objetos, seres, né, em geral, se se refere a mais de uma coisa, mais de um ser, então está no plural. Então, toda vez que eu falo número, né, se eu falar assim, o verbo flexionou para indicar o número, eu estou me referindo a quê? Isso mesmo, singular ou plural, tá bom? Agora, quando o verbo ele flexiona para indicar a pessoa, aí vai se referir, aí o verbo ele vai flexionar para indicar a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala, tá? Então, o verbo ele pode ajudar a identificar outros elementos, né, como a pessoa que fala, ou a que se refere ao falante, tá bom? Então, nós iremos estudar como que o verbo flexiona para adequar a pessoa, tá? No que se refere. Então, nós vemos aí, ó, vimos que os verbos eles se flexionam e para indicar a pessoa que se referem e a pessoa do verbo diz respeito a pessoas gramaticais, tá? Eu não estou falando de pessoa mesmo, estou falando de pessoas gramaticais ou pessoas do discurso, tá? Que você estudou na unidade, sim, vocês estudaram isso, tá? Então, se trata dos pronomes pessoais. E aí? Vocês lembram quais eram os pronomes pessoais? Então, quando eu falo de pessoas do discurso, essas pessoas do discurso, elas serão representadas pelos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, você, ele ou ela, nós, vós, vocês, eles ou elas. Lembraram aí? Então, eu, tu, você, ele ou ela se refere à primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá? Nós, vós, vocês, eles ou elas está se referindo à primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? No que diz respeito à pessoa, à primeira pessoa do discurso, eu estou falando da pessoa que fala. Essas pessoas que fala, né, que está se referindo à primeira pessoa do discurso, são representadas pelos pronomes eu, no singular, e nós, no plural. Eu canto, eu falo, né? Nós falamos, nós cantamos. No caso, o eu é a pessoa que fala, no singular. O nós é a pessoa quem fala, no plural, e se refere à primeira pessoa do discurso, tá? Gravem aí na cabecinha de vocês. Toda vez que eu falar da primeira pessoa do discurso, eu estou me referindo à pessoa que fala, e essa pessoa que fala é representada pelos pronomes pessoais do caso reto, eu e nós, tá? Quando eu falar da segunda pessoa do discurso, eu estou me referindo à pessoa com quem se fala. Então, a pessoa com quem se fala está representada pelos pronomes tu e você, no singular, e vós e vocês, no plural, tá? A terceira pessoa é a pessoa de quem se fala, tá? Essa pessoa de quem se fala é representada pelos pronomes ele, ela, eles, elas, tá? Então, tem aí, ó, o verbo, ele vai flexionar para indicar a pessoa. Então, durmo, quem durmo? Eu durmo, né? Tem como falar durmo. Nós durmo? Ele durmo? Não, né? Então, o verbo em si, ele já vai indicar quem é a pessoa. Durmo, quem durmo? Eu durmo. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do discurso. Dormimos. Quem dormimos? Eles dormimos? Não, né? Quem é que dormimos? Acertou quem respondeu aí? Nós, tá? Então, o verbo, ele vai flexionar para indicar a pessoa. No caso aí, durmo, eu sei que é eu durmo, estou me referindo à primeira pessoa do singular, primeira pessoa do discurso. Dormes. Quem é que dormes? Tu dormes. Que se refere à segunda pessoa do discurso. A pessoa com quem se fala. Tu dormes. Por exemplo, você chega com a pessoa e diz, ah, tu dormes. Apesar de que no dia a dia vocês usam mais o você e o vocês. Nós usamos, na verdade, mais os pronomes você e vocês. Mas, antigamente, eram usados mais o tu e vós, principalmente na escrita de livros, né? E a terceira pessoa, dorme, né? Ele ou ela dorme. Quem é que dormem? Eles ou elas, tá? Está se referindo aí à terceira pessoa do discurso, que é a pessoa de quem se fala. Então, os pronomes aí, né? A primeira pessoa do discurso sempre vai indicar a pessoa que fala. A segunda pessoa vai indicar a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa do discurso vai indicar a pessoa de quem se fala, tá? Observando que, pelo Brasil afora, as pessoas usam, na segunda pessoa do discurso, usam mais o você e o vocês, como eu já havia falado para vocês, tá? Só que esse você e vocês, por mais que eles pertençam à segunda pessoa do discurso, ou seja, a pessoa com quem se fala, na hora do verbo flexionar, ele vai flexionar como se estivesse na terceira pessoa. Observem aí. Nós temos você dorme, ele ou ela dorme, tá vendo? O você está na segunda pessoa do discurso, mas o verbo dorme, dorme, está flexionado de acordo com o verbo da terceira pessoa, tá? O vocês também, ó. Vocês dormem. Se refere à segunda pessoa do discurso no plural. E eles ou elas dormem. Perceberam? Então, os pronomes você e vocês, né, eles pertencem à segunda pessoa do discurso, no entanto, eles flexionam, os verbos flexionam de acordo com a terceira pessoa do discurso, ok? Então, vimos aí, né, que ele está indicando a pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, e está indicando o número, o número aí, no caso, é singular ou plural. Quando eu falo eu durmo, eu estou me referindo a quantas pessoas, né? A quantos sujeitos? Um? Um apenas, né? Então, eu durmo, estou se referindo a apenas uma pessoa. Então, eu estou indicando o número também. Está no singular. Quando eu falo nós dormimos, está se referindo a mais de uma pessoa, tá? Então, o verbo está flexionado aí, ele está indicando o plural. Então, o verbo, dessa vez vocês estão estudando o verbo agora para indicar as pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, e para indicar o número, né? Ou seja, indicar se está no singular ou está no plural. Então, as formas verbais, elas se flexionam para concordar com a pessoa e o número das pessoas gramaticais que se referem. Então, as formas verbais, elas vão flexionar, ou seja, vão sofrer modificações em sua estrutura para concordar com a pessoa e o número de pessoas gramaticais a que se referem. Por exemplo, se eu falar assim, ó, Ana cantavam. Está certo isso? Não, né? Então, o verbo tem que flexionar de forma correta. Ana cantava. Tá? Por exemplo, eu falo, é... Ele joga bola. É certo eu falar, ele jogaram bola? Ele jogaram bola? Não, né? O verbo, ele tem que flexionar de acordo com a pessoa do discurso. Quando eu falo, eu falo, ele, estou me referindo à terceira pessoa do discurso no singular. Se está no singular, então o verbo tem que estar no singular também. Ele joga. Tá? Agora, quando eu falo nós, nós joga bola, está certo? Falar nós joga bola? Não, né? O correto é falar como? Como que o verbo tem que ser conjugado? Acertou aí quem falou? Nós jogamos bola. Tá? Então, o verbo, ele vai concordar, as formas verbais, ela vai se flexionar para concordar com a pessoa e o número das pessoas gramaticais a que se refere. Ok? Então, é isso. A nossa aula agora é só uma aula introdutória sobre a questão do verbo, né? Verbo, é a flexão do verbo, né? Para indicar a pessoa e o número. Lembrando que a flexão é quando o verbo, ele sofre modificação em sua estrutura, tá? É para indicar a pessoa, ou seja, quem fala, né? No caso, primeira pessoa do discurso. Com quem se fala, segunda pessoa do discurso. De quem se fala, terceira pessoa do discurso. Que são representadas pelos pronomes pessoais do caso. Retou. Eu, tu, você, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós ou vocês, eles ou elas. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ok? Lembrando, vamos relembrar o que é verbo. Vai que alguém esqueceu aí, né? Verbo são as palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Ok? Então, é isso. Eu estarei colocando aí na agendinha de vocês as páginas das atividades, tá? É pouquinha. Nessa aula vai ser pouquinha atividade, poucas questões, né? Na atividade, vou passar só umas duas páginas aí para vocês estarem respondendo, né? E fixando aí essa introdução sobre verbo dois, pessoa e número. Estarei colocando na agenda, essa agendinha que eu sempre coloco aí antes de postar esse vídeo no grupo. E é isso, né? Fiquem com Deus. Tenham uma boa aula. Qualquer coisa eu estarei no grupo ou na plataforma. Um abraço. Fiquem com Deus.